Ah, oi, gente! Ah, das minhas fofuras aqui do grupo Voz e Ritmos, atendendo o pedido deles. É! Eles pediram pra cantar a música do Fred Mercury, que estiveram ao ouvir lá na Mostra Vivaz, e viram eu cantando, acompanhado pela Sabrina. Não falou? Só que eu falei, nossa, eu tô com a sanfona aqui, vamos ver como é que fica. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Porque você não sabe o que é isso que você me ama Amor de minha vida, não deixe-me Stole me, my Lord, and now deserve me Love of my life, can you see? Bring it back, bring it back Don't take it away from me Because you don't know what the means to me You will remember the days I'll blow over And heaven will all find the way When I'll go over, I'll be there And your sign will remind you When I still love you I'll still love you Here we go Here we go Amém. Amém.